Doutora Eduarda Prada Radke Advogada, nossa convidada aqui, logo logo abre o prazo para a declaração e o leão já está com aquela fome de morder a renda dos brasileiros. Doutora, boa tarde. Isso mesmo, Rodrigo. Boa tarde. Obrigada por me receber novamente. Obrigada a todos que nos acompanham também. E tem mudança ali da questão do salário que as pessoas recebem em relação a quem é obrigado ou não a declarar o imposto de renda. O que mudou aí para esse ano, doutora? Então, Rodrigo, vamos do início. Quem tem que declarar imposto de renda agora em 2024 referente aos rendimentos do ano-calendário de 2023? Sim. Então, agora em 2024, quem recebeu rendimentos superiores tributáveis, superiores a R$ 28.559,70, tem que declarar. Aquela pessoa que vendeu algum bem dela e obteve um ganho de capital superior a R$ 40.000, tem que declarar. Aquela pessoa que mexeu com ações na Bolsa de Valores e teve uma movimentação superior a R$ 40.000, também está obrigada a declarar. Quem terminou 2022 com um conjunto de bens superior a R$ 300.000, está obrigado a efetuar a sua declaração também. Quem passou a ser residente fixo do Brasil em 2023, tem que declarar. E aquele produtor rural que teve uma receita bruta superior a R$ 142.800 no ano-calendário de 2023, tem que declarar também o imposto de renda à pessoa física. Quanto à mudança da faixa de isenção, houve já em 2022 uma mudança. O limite era R$ 1.904, passou a ser R$ 2.640, agora para 2024, referente ao ano-calendário de 2023. E em 2025, referente ao ano-calendário de 2024, também houve uma alteração agora. Vai passar a ser R$ 2.824, então o contribuinte tem que ficar atento com essas mudanças. São dois salários mínimos aí para o trabalhador brasileiro, né? Isso mesmo. E assim, está bem longe daquilo que prometeu o governo federal, que era R$ 5.000, né? Está, a gente tem que ficar atento para ver se essa promessa vai ser cumprida, quando que essa alteração vai chegar. Mas a gente está observando aí uma maior periodicidade na atualização da faixa de isenção. Até o ano passado, ela não era atualizada desde 2015, então vamos aí esperar que ela seja gradativamente atualizada. Se tem alguma pergunta aqui, vamos colocar no ar. O pessoal da produção vai me avisando. Já tem aqui, ó, Newton, vamos saber qual declaração fazer, simplificada ou completa. E tem a questão dos documentos, que é bom o pessoal já indo organizar, porque dia 15 de março, parece longe, um mês. Mas logo, logo, chega já o início ali do prazo, né, doutora? Isso mesmo. Newton, então a opção por qual declaração você vai fazer depende muito aí da especificidade do teu conjunto, né, de bens, de patrimônios. A declaração completa é mais indicada para aquele contribuinte que tem muitas deduções. Então, aquele contribuinte que gasta muito com saúde, que tem aí muitos dependentes, esse contribuinte vai ter mais benefícios fazendo a declaração completa. A simplificada tem uma taxa de desconto fixa, então acaba não sendo tão interessante para quem tem muitas deduções. Doutora, obrigado aqui pela participação mais uma vez, né, ser bem-vinda aqui no Balanço Geral. Obrigada, sempre à disposição. Até a próxima, tá bom? Quinta-feira que vem tem mais Seu Direito.